Quero uma notícia deliciosa, literalmente, cheiro verde aqui na Vida da Silas, te esperando novamente com esse buffet que a gente adora, Alessandro. Olha só quanta delícia e quanta novidade, inclusive esse risoto de frango com provolone aqui, ó. Isso, isso é uma novidade nossa, uma das novidades que a gente tem, frango desfiado com provolone crocante, é muito gostoso esse daí, viu? E esse buffet é o buffet mais completo que eu conheço, olha gente, tem feijoada que é meu prato preferido, tem as massas também, fricassê, os assados, enfim, tudo que a gente já conhece, os peixes, a casa sempre trabalha com essa variedade na parte de carnes e também legumes, então tem opção pra toda a família. Mas o importante é lembrar você que nós estamos de volta com o self-service com todas as normas de segurança, então você chega aqui, faz a engenheção das mãos, você coloca uma luva pra se servir e as mesas estão espaçadas, né? De acordo com a distância e com a norma que a gente precisa pra manter toda essa segurança. Mas olha, o pessoal passou na frente e falou, nossa, mudou a fachada? Será que não é mais cheiro verde? Não, teve muita reforma aqui. Continua isso, reformamos, agora tá mais aconchegante o espaço aí pra nossos clientes, né? A gente fez uma salinha ali dedicada exclusivamente ao chazinho, café, que o pessoal tanto gosta, né? Que delícia! E é isso, a gente tá com essas novidades aí pra todos vocês. Olha, gente, tem um buffet aqui, pode vir, você que tá na rua, o dia todo falava, nossa, que saudade de ter um buffet gostoso, com aquela praticidade. Cheiro verde é o melhor, te esperando aqui com toda a segurança, com o espaço ainda mais gostoso pra você. Na Avenida Cilos, qual o número aqui? 835. E continua também o delivery pra você que quer pedir aí no seu trabalho ou na sua casa, tá bom? Mas a minha dica é, venha conhecer essa nova proposta do cheiro verde, deliciosa como sempre.